Renan e Larissa tem apenas 11 anos de idade, mas já apertam firme a faixa preta que acabam de conquistar. A estreia com a nova graduação vai acontecer em um dos maiores eventos de taekwondo do mundo. O Festival Brasileiro em São Paulo tem deixado os dois com aquele friozinho na barriga. Fico nervoso, né? Faste brasileiro. É a primeira vez que eu estou viajando com a academia, eu me sinto muito feliz. Renan e Larissa são alunos do Professor Amorim. Pelo quinto ano consecutivo, o projeto que ele comanda em Vila Velha está inscrito no festival. E a confiança na duplinha faixa preta é muito grande. Eles treinaram bastante, mereceram isso. Eu tenho certeza que eles vão representar muito bem o nosso estado em São Paulo. Mas não é só o Renan e a Larissa que estão indo para São Paulo. Aqui na academia do Professor Amorim, outros 19 atletas também vão para o campeonato. Uma experiência que vai muito além que a busca por uma medalha. Nós vamos participar lutando contra atletas de outros estados e também de outros países. Então essa troca de experiência vai aumentar o nível do taekwondo em nosso estado. E o que nós vimos de novo lá, nós também praticamos aqui na nossa academia. Valério vai em busca dessa experiência, mas com vontade de fazer bonito. Primeiramente eu quero poder melhorar minhas técnicas e ver qual é o meu nível lá nesse evento para chegar aqui no estadual e conseguir uma vaga na seleção capixaba. E depois o resultado é sempre importante, né? Ganhar. Na última vez eu fui vice-campeão, agora sou atrás da medalha de ouro aí para o nosso estado. E quem ainda não tem idade para viajar, segue treinando e esperando os próximos festivais. Nossa ideia é poder participar desse evento todos os anos. E estão surgindo novos eventos tão bons quanto esse, né? Nós já recebemos convite para um evento que vai ter na Argentina, que vai ser também de alto nível, e já estamos trabalhando para poder participar de lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho